Lancei a sorte, algumas pétalas ao chão Não sei se me quer bem ou mal Eu sei que é normal sonhar com um final feliz Diferente ou igual Com quem será, com quem será Que ela vai querer dançar Quando sua música começar Vai depender, vai depender Se eu vou conseguir dizer Que eu amo você Que eu amo você O seu nome Escrevi em um papel Com uma caneta a cor do céu Pra ele calcular A matemática de amar E o futuro revelar Com quem será, com quem será Que ela vai querer dançar Quando sua música começar Vai depender Vai depender, vai depender Se eu vou conseguir dizer Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Com quem será, com quem será Que ela vai querer dançar Quando sua música começar Quando sua música começar Vai depender, vai depender Vai depender Se eu vou conseguir dizer Que eu amo você 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 A CIDADE NO BRASIL